Escorpião, será que o seu astral vai brilhar em janeiro? É o que vamos conferir agora. Antes, porém, aquele recadinho da donacor.com.br onde você compra cosméticos a preços espetaculares. Tem acessórios e esmaltes a partir de R$ 1,99, maquiagem a partir de R$ 5,99. São mais de 1.500 produtos com preços sensacionais. É só clicar em donacor.com.br Alô, escorpiano, alô, escorpiano, tudo bem por aí? Olha aí, o sol em Capricórnio é sempre uma boa fase para agitar a nossa vida social, né? Para conhecer pessoas e sair da rotina. Seu poder de comunicação tem tudo para ficar mais ativado. Em família, escorpião, seu signo vai interagir mais com as pessoas queridas, mas o céu alerta, hein? Palavras mal escolhidas podem render fofocas ou mal entendidos. Já na parte financeira, Vênus indica sorte e Saturno sugere que seus esforços serão recompensados. No setor profissional, meça as palavras, saiba ouvir e pense no que você vai dizer para não arrumar encrenca. No setor amoroso, contagie o par com seu entusiasmo, converse mais, compartilhe seus projetos e participe, né, um pouco mais da vida da pessoa amada, tá? Na conquista, terá criatividade de sobra para surpreender e saberá mandar muito bem para ganhar quem deseja, hein? No sexo, a paixão vai incendiar os seus desejos e você vai mostrar ainda mais fogo e ousadia entre quatro paredes. Mas pode ser em qualquer lugar, não precisa ficar só entre quatro paredes não, tá bom? Aí foi, portanto, a previsão de janeiro para você, minha irmã astral, meu irmão astral de escorpião. E para saber mais, não esqueça de navegar no meu site, né, e conferir o seu horóscopo diário e semanal. Você pode ter também acesso ao nosso horóscopo completo e personalizado, com previsões de orixás, dos anjos, horóscopo chinês e muito mais. É só acessar a área exclusiva do meu site. E aproveite também para fazer o seu mapa astral. Não fez ainda? Aproveite, tá? Um abraço, boa sorte para você!